Ele vai ter uma baita surpresa. Ele vai ter uma baita. Eu posso usar o invasor remoto para entrar. Eu entendo por que você gosta daqui, morcego. Te dá tempo para refletir sobre perguntas importantes, tipo, oráculo está morto? É tudo culpa minha? Quem será o próximo a morrer? Vamos descer e descobrir. A saída está trancada por dentro. Se encontrar o painel de controle, vou conseguir burlar a segurança com o invasor remoto. Isso funciona? Mas é claro que sim. Nunca vi nada parecido. É porque isso é novo. Tecnologia de última geração dos drones. O que ele pode fazer? A gente falou disso da Yoda. Controla a dor, que sou eu. Opera o drone de uma posição remota. O software a bordo permite um sistema de mira independente para até três linhas. Três. Achei que a gente só tinha que mirar no Batman. Correto. Os outros drones são só um drone. Agora olhe e aprenda. Aqueles soldados estão usando drones. Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança do soldado controlando o drone, conseguiria usá-lo contra? Dá uma olhada. A luz está branca. Isso é bom. Significa que não te identificou como uma ameaça. Nesse modo, você está seguro. Mas... Tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles. Isso é ruim, né? Você disse algo sobre inimigos? É... Não é nada. Ela faz isso mesmo. Taca a ligura. Trancado eletronicamente. Se encontrar o painel de controle, conseguirei sobrecarregá-lo com um invasor remoto. Hmm... Interessante. Se houvesse um jeito de mover essa belezinha... Veja que o senhor encontrou a entrada. Algo sinal do senhor Stegg? Ainda não. Mas as tropas do cavaleiro de Arkham e do Espantalho mataram todos por aqui. Eles devem estar aí por um motivo, senhor. O que estão planejando? A prioridade é a Bárbara. Assim que ela estiver segura, cuido deles. Mas, senhor, tenha a chance de acabar com isso agora. Capturando o espantalho, o senhor salva a cidade inteira. É o que a senhora Corton gostaria. Não perderei mais ninguém, Alfred. Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigível. No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle. Você faz meu mundo balançar. Não, 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 não. Esses soldados pegaram Stegg e, pelo seu estado, acho que não vai durar muito. Tenho que salvá-lo. Cadê os arquivos? Não vou dizer nada. Você quer que a gente corte seus dedos? Não me importo. A gente começa com os dedos e vai subindo até você abrir a boca. Por favor. A gente vai encontrar eles, cara. Lá, Dom Batman! Você, ataque mais o senhor Stegg. Veja que consegue ajudá-lo a lembrar hoje. Ele, rapazes. Ele é meu! Não! Outra bágua, sua raça! Não! Pegá-lo! Pegá-lo! Pegá-lo com ele! Peguei ele! Ataquei! Destruam ele! Você vai se dar muito mal! Vou destruir você! Destruam ele! A gente vai te quebrar, Batman! O que você quer? A gente vai te ajudar lá, Batman! O que ele é grave, Batman? A gente vai te ajudar lá! Atacar ele! A gente vai te ajudar ali! Você deve ter dado jeito mesmo! Acerfei ele! Atenção! Ah! 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 Estou por ele, meu filho! Ah! 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 Batman, graças a Deus você está aqui Tem certeza que esses homens estão incapacitados? Obrigado Eles iam me matar Por quê? O que você fez? Nada Aqueles animais apareceram e começaram a atirar Estavam recolhendo esses cilindros Geradores de Nimbus Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigível Ele estava com alguém Ah, você está falando da Barbara Gordon Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta por cego Ele está no sozinho Não, 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 não. Alvo está garantido. Estamos levando ele para a Ark 2. Câmbio. Batman! Não! Silêncio! Pode se despedir. É a última vez que vai vê-lo. Foi por pouco, morceguinho. Deu para sentir que você ia perder o controle. Um pouco mais daquele gasto medo delicioso e seria o fim da linha. Para você. É a última vez que vai ver. Levaram o steg para o espantalho no segundo dirigível, protegido por torres de artilharia. Um momento, senhor. Certo. A planta revela um terminal de segurança no laboratório de pesquisa localizado na traseira da sua nave atual. Lá o senhor poderá desativar as torres. Olha, sobre o que aconteceu lá embaixo. Eu não tentei matar você. Eu tentei matar a sua mente. Então, ainda somos amigos? Isso, amigos pra sempre. Enfim, não me culpe. Culpe o espantalho e seu tônico que liberta o coringa interior das pessoas. Temos um visitante clandestino. Encontrem. Fala sério. O Batman não é pouco o suficiente pra aparecer aqui. A gente tá num dirigível. Se ele voltar aqui, tá morto? Não seja convencido. Você não é nada comparado com ele. Faça bom uso do drone. O disco rígido, senhor. Bom trabalho. Eu quero esse lugar totalmente livre. Se o Stagg acha que pode esconder seus arquivos, ele tá enganado. Vamos revirar esse dirigível para encontrar os arquivos. Enfim o ursino. É pra isso que o drone serve. Deixa ele ver. Eu mesmo levo o cadáver dele para os quartalhos. Isso está longe dos códigos. Posso mirar o drone ou nos alvos que ele marcou para usar contra eles. Não, 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 não. Vou ter que ver. Vou trocar lá. Me proteja enquanto eu levanto ele. Onde? Do meio da droga da sala. Abre o olho. Eu tô aqui. Você tem que acordar. Tô recebendo um sinal aqui, mas tá cheio de ruído. Vou procurar uma indicação. Droga. O sinal sumiu. Droga. Tô todo doído. Trazer os drones não foi uma ideia muito boa. Voltem pra briga. A gente tá ocupado aqui. Usem as armas guiadas. Atirem nele. Agora. Posicionando armas guiadas. Localização. Onde estão agora? Tudo certo no primário de dados. Tem alguma coisa lá embaixo. Não é nada. Tô recebendo o sinal de novo. Droga. O sinal sumiu. Ele pode estar em qualquer lugar. Não. Não. É isso, doutor. Mantenha eles de pé. Você não mata pessoas, né, Paty? Ótimo. Não fique surpreso quando eles levantarem. Viu aquilo? Alguma coisa se mexeu. Onde? Janela bombada. Talvez tenha sido só um holofote. Sai da minha frente. Vai, mano. Acorda. Acho que tem algo se mexendo lá embaixo. O que estão esperando? Eu vou levantar esse cara. Pode ter sido um rato novo assim. É o que ele fez dessa vez. Eu não sei, mas ele deve ter doído bastante. Eu nunca gostei de dirigíveis. É a última vez. Bate o avistado, sala central. Tô fugindo, atrás dele. Ele sumiu, atrás dele. Cansei de ficar procurando esse dispositivo maldito. Eu também. Pagaram a gente pra matar essa aberração e vamos fazer isso. Ele não pode machucar vocês como eu. O Batman sabe como quebraram os ossos. E eu conheço dor de verdade. Só falta um, Batman. Para de brincar e acabou com ele. Tenho muitos outros. E alguma coisa se mexer embaixo do piso. Por enquanto, nada. Agora que estão fora do caminho, vou usar aquele console para desativar as defesas do dirigível. Bom trabalho, Batman. Não é considerante. É a nova roupa, né? Não é o herói desgastado que tá por baixo. Os sistemas de controle das armas estão bloqueados por um examinador que é ativado pelas digitais de Stag. Sem as digitais exatas, eu não consigo entrar. As imagens da câmera de segurança podem ajudar. Examinarei as imagens para ver se as mãos de Stag tocaram alguma superfície durante o sequestro. Posso tentar reconstruir suas digitais através desses pontos. Por essa imagem não tem digitais do Stag em nada. Stag deve ter deixado as digitais ali, no chão. Preciso verificar outros lugares onde ele tocou. Há mais chances de obter todas as digitais. É improvável Stag ter deixado digitais naquele momento. Ele encostou no chão depois que foi jogado da escada. Preciso procurar mais digitais. Preciso de uma imagem do Stag tocando em áreas da sala. Stag tocou no parapeito enquanto se segurava. Preciso encontrar mais digitais para reconstruir o conjunto. Tem as digitais de Stag perto da saída para a sala. Sei onde Stag deixou digitais. Agora só tem que examinar esses locais. E aí? Como é o lance aqui? Reconstruir uma combinação usando esses pedacinhos? Ou falar em pedacinhos? O que você acha que vão fazer com a Bárbara? Tem uma digital do dedo indicador aqui. Três locais para examinar. Concluí a reconstrução da digital do polegar do Stag. Falta verificar dois lugares. Ele deixou digitais dos dedos anelar e lindinho aqui. Falta um local. Tenho o conjunto completo. Agora poderei acessar o sistema do computador de Stag. Você vai usar a reconstrução das digitais do Stag para acessar o computador. Genial você, de verdade. Ah, já sei. Quando acabar, vamos bagunçar o perfil pessoal dele. Não consigo desativar remotamente as torres do outro dirigível. Mas posso controlar as torres deste. Já cuidei das armas. Agora é a vez do espantalho. Tchau. Tchau. Tchau.